Vai tentar pegar o saco de pena, aliás o saco de pena não, as penas do saco, sobe numa montanha lá em cima, abre o saco de pena e espalha Neide Peiris, aí sabe o que acontece? Vai querer, vai depois tentar pegar pena por pena que o vento espalhou, assim é o boato, a conversa de hoje vai se espalhar, as consequências, isso fala de consequências, que vai, essa pena vai até onde o vento leva, o ecoar da tua voz, o ecoar do boato vai longe. Amiga, e a gente quando pensa assim e a gente vai pra palavra, a gente vê que é aquele versículo que diz, que a boca fala, porque o coração tá cheio. E isso é algo que a gente tem que perceber, se perceber. Existem fases na nossa vida, e todos nós passamos por isso, que a gente pode estar até um pouco crítico demais, e a gente tem que se perceber. Existem fases na nossa vida que a gente pode estar sem querer, na igreja, tá adorando papapá, aí chegou em casa, mas tu viu fulano, buzano, mas cê viu, então quer dizer, como pode da mesma fonte sair água doce e sair água amaga? Então, eu creio que é uma coisa tão interior, e eu vejo essa questão aí, porque a gente tava até brincando, amiga, dessa questão da fofoca, ser irmã, ser prima, né? Acho que é irmão ou prima? Acho que é irmão, acho que é mais pra irmã, é mais ligada ainda, né? Porque você vê que se você não se ficar ligado, não se aperceber, você tá agindo completamente na carne. E quando a gente tá muito crítico assim com o outro, a insatisfação é consigo mesmo. E aí você projeta isso no outro, e você começa a ficar muito... Amarga. Amarga e muito, assim, intolerante. Isso. Entendeu? A cada circunstância. Aí a gente também não pode esquecer, como a gente também lembrou bem do travesseiro, né? De penas, lembrar daquele filtro, né? O triplo filtro de Sócrates, né? Isso a gente pudesse fazer toda hora, lembrar todo momento, né? Alguém vai falar alguma coisa pra você, ou até você vai falar, isso é uma verdade, você tem certeza do que você tá falando? É o fio da verdade. Depois vem a bondade. Você tem certeza que isso é positivo? Se eu vou tá desnudando meu irmão ou não? Se isso é positivo? E o terceiro, né? Vai me ser útil? É de utilidade? Se não é, vamos aprender a ser tardio, né? Pra falar e pronto pra ouvir. E olha, esse papo é tão legal entre a gente, porque a gente sabe que nós mulheres falamos muito. A gente fala. É verdade. A gente fala muito. Mas homem quando dá pra ser fofoqueiro também. É uma coisa horrorosa. Acho que é muito pior que é mulher. Eu acho que é horroroso também, né? A coisa não tem que ser pior. Então, a gente tem que ter, assim, muito cuidado. E detalhe, depois a gente fica assim, por que meu filho tá tão frio espiritual, mas porque dentro de casa a gente só tá... Nossa, pois é. Tudo que ele ouve é o contrário. Marretinha. Na igreja, minha mãe, meu pai, cheguei de almoção, cheguei em casa, né? Então, gente, é muito sério, é muito profundo. Eu vivi nisso, Jô. Eu já contei isso aqui. Os meus pais, às vezes, quando estavam bem no iniciozinho da conversão, eles chegavam em casa e comentavam que não tinham gostado. E eu tinha amado o culto. Mas parecia que alguma coitinha me saía assim, ó, na hora do almoço. No domingo. Parecia que era algo que... Bairro de água fria. É. Não, é como se... Como é que a gente fala? As passas tirassem tudo. Eu falava, ai... Eu ficava... Aquilo me dava... Eu era novinha, porque eu devia ter uns... Menos de 12 anos. Porque foi com o idoso que eu me converti. Mas eu ficava muito chateada. Aquilo me fazia muito mal. Parece que tudo que eu tinha vivido não era real, entendeu? Eu perdia o chão. Você sabe que Paulo quando escreve pra Timóteo, na segunda carta que ele escreve, ali no capítulo 2, ele fala o seguinte pra Timóteo, olha só, divertindo a Timóteo diante de Deus. Ele diz assim, não se envolva em discussões. E ele coloca aí o seguinte, que não se envolva em discussões porque isso não traz proveito e não serve pra nada. Apenas pra perverter os ouvintes. Aí quando ele fala pra Timóteo se apresentar diante de Deus como obreiro que não tem isso que vergonhar, ele não fala pra Timóteo que a vergonha seria o adultério, seria o roubo, seria nada disso. Ele fala tudo que a boca produz. Ele fala assim, ó, evite conversas inúteis e profanas. Uau. É, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para impiedade. Só piorando, né? Porque o qual é, como é que o copo se ente? Pela boca. Uau. Não é que ele se esvazia também pela boca. Lindo. Tremendo. Tudo que acontece de ruim com a gente é a boca que foi o canal, tanto pra sair quanto pra entrar. Tremendo. Se Paulo tá falando que aqui não é um comportamento, mas é aquilo que entra e sai da boca, é porque a boca tem um papel importantíssimo. Pastora, minha amiga, Deus haja poder, poder do nosso Criador. Olha o poder que há. É hora de desvergadar. Aquela pastora, né, minha pastora Márcia, pastorinha, todas aqui. Orar pelas pessoas, quando você profetiza, né, você ora, você tá trazendo pela vida, gente, você tá, né, crendo, você tá usando a tua fé. Então, quando você detona aquela pessoa, né, aquela que é feita a imagem e semelhança do Senhor, a gente tem que ter muita cautela. E você já viu? A gente é a habitação do Espírito Santo. Na mesma hora, a gente se entristece. A gente fala um negocinho que não era pra falar. Ah, eu, eu, na hora, eu, hum. Porque é a boca, né? É. É a boca. Às vezes a gente tá numa, numa rota na vida assim. Desculpa te cortar. Não, pode falar. Assim, a gente tá numa rota na vida assim, aí a gente tá vendo tanta coisa acontecendo na vida da gente, tanta coisa. E a nossa boca, como o provérbio fala, você devolve aquilo que tá dentro de você e que te alimenta e você coloca pra dentro aquilo que vai produzir também ou esgotamento ou fortalecimento. Então, assim, é um efeito, tipo, cíclico. Exatamente. Então, aí a gente, às vezes a vida tá tão conturbada, tão problemática e a gente tá esquecendo que o problema não tá fora, né? Tá naquilo que a nossa boca tá produzindo porque tá cheio do nosso coração. Então, gente, é dia de despertamento. É dia de despertamento. Por isso as mulheres da palavra. Quando você tava falando aqui de ter momentos que tá muito críticos, eu acho assim, são fáceis da vida da gente. Eu tenho uma filha que é jovem. Eu acho ela muito crítica. E muitas vezes eu debato com ela porque acha que você critica tudo. Você tem orado por isso em vez de criticar? Ela para assim e fica assim. E a gente, com a idade, a gente vê que a gente vai se tornando mais tolerante, né? Muitas vezes, até na crítica ou nos debates que eu tenho com ela, muitas vezes eu penso e falo alguma coisa e aí deixa o meu coração assim. Será que você vai falar pra ela? Vai edificar? De que forma você vai falar isso? Porque às vezes muita gente fala e não sabe se aquilo vai ser, né? Algo que vai trazer... Até pra repreender, pra exortar, a gente tem que ter sabedoria. Claro. Tentar fazendo, né? Isso é muito... Eu tenho me preocupado com isso porque quando a gente... Quando ela falou de mulher, fala muito. Quando a gente tá num momento do calor, né? No calor, pode sair a bobrinha. A gente fala besteira mesmo, sabe? Quantas vezes a gente fala besteira, né? E até a humildade de depois falar. Errei, falei que não devia, né? Aquilo que eu tenho falado, aquilo que você tem falado dos teus filhos, tem edificado a vida deles, tem falado pro meu amigo, pras pessoas que estão à minha volta, tem edificado? É uma coisa que a gente tem que perguntar depois. De que forma tem falado? Às vezes a gente precisa exortar, sabe? Sim. Mas mãe, filha, como isso é tão importante? Agora, de que forma isso? É, por exemplo, eu digamos, vamos aqui numa questão hipotética. Cheguei e tenho as minhas conclusões, a partir de toda uma informação que eu tenho familiar, da vida, eu tiro minhas conclusões de tudo e de todos. E aí divido essa conclusão que é minha, que é equivocada, que é totalmente corrompida muitas vezes por tanta dor, por tanta mágoa. Aí eu vou e chego, digamos, cheguei com a pastora Márcia, falei, pastora Márcia, eu tô aqui, cheia de rancor, cheia de raiva, cheia de amargura, venho com um monte de informação familiar, complicada, difícil, e tenho esse olhar pra vida. Aí chego, olha, pastora Márcia, não convive com a pastora Gisela, não. Porque a pastora Gisela e tal, são as minhas impressões da pastora Gisela. Aí a pastora Márcia, digamos, chega e diz assim, é, eu acho que pode ter razão mesmo. Neide, também, olha, a pastora Márcia me falou que a pastora Gisela é, que aí, mas eu também, pode ser, pode não ser, mas eu acho que é bom você ter cuidado. Aí a Neide chega e fala assim, não, eu vou falar com a gente. Joia, a pastora Márcia, que o pastora Gisela... E o pior é que aumenta, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Como é que é? Não, e teu coração vai ficando, entendeu? Vai ficando pesado. E isso, lá, enquanto isso, na sala da justiça, a pastora Gisela não sabe de nada o que tá acontecendo. É. E aqui a coisa tá rolando por conta de uma impressão minha, equivocada, que passei por uma outra pessoa que contou que eu tô aqui numa situação... E isso aí, eu já vivi uma situação parecida, e o que que acontece? Quase que eu paralisei, sem saber de nada. Uau! Acho que é o pior ainda, né? Você tá nesse contexto, exatamente isso que eu vou falar, fulano, fulano, blá blá blá, e eu fiquei vendida. Eu mesmo sabia de nada. Eu tava vendida na história, entendeu? Aí eu falei, ah, me assaltaram, me venderam, e eu não tô nem sabendo disso, né? Só que isso, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso paralisa o ministério, paralisa a vida. Não me paralisou, por quê? Porque Deus tinha outros propósitos pra mim, e o meu foco não era esse. Deus me deu aquele foco de olhar pra ele, e não olhar pro lado, pro vigia do pomar. Eu não olhei pro vigia do pomar, eu olhei pro senhor, que era o grande agricultor, e ali eu fui. E se eu não tivesse esse perfil? Onde estaria Márcia Pinheiro hoje? Tem, amiga, tem falado pros jovens lá da igreja. É diabólico. É? É sério? Hoje é dia de despertamento. Eu creio que hoje é dia de despertamento. Porque hoje, o despertamento vindo a partir da mudança da mentalidade. Uma mudança de que, peraí, isso tem que parar agora, né? Sim, aleluia. Isso tem que parar agora. Aleluia. E como é que para? Vem falar com você, querida, vamos orar. Isso aí não me interessa. Sabe o que eu devo falar pro meu jovem? Isso não me interessa. Chegou alguém, tá vindo de fofoquinha. Isso a gente ministra, a gente teve congresso agora, final de semana. Quinta até domingo. Vem alguém, Jovão Roquinha, faz igual o José. Sai correndo. E não é covardiço, não. Não. Sabe o que é isso? É total consciência de quem eu sou e do que eu posso. Sai correndo. Tá vindo aquele, você vê que vai soltar aquele. Sai correndo. Sai correndo. E é isso, sabe? E a gente vai se sentir mais fortalecido, mais livre. É verdade. Se agarra com a palavra. Por isso que se a gente, olha, se a gente não se alimentar. É. Mas quem diz a fraca é a carne grita. A gente não passou por uma situação assim, né? Com certeza, pastor. Por isso que hoje é dia de despertamento. Uma vez, uma época na minha vida, eu passei por uma calúnia e por um monte de boato. E fui afastada. E fui afastada. Injustamente. Injustamente das minhas atividades e fiquei em casa. Mas eu tava assim, de cabeça erguida. Porque tudo aquilo que eu conhecia e o que eu não conhecia, era mentira. Só que eu não tive como me defender. Eu fui realmente, me afastaram mesmo. E eu simplesmente ouvi do Senhor a seguinte direção. Você é ministro. Eu sou aquele que te justifica. Aleluia. Amém. Aleluia. Isso aí. Isso aí. E fiquei ali esperando no Senhor. Agora, uma coisa. Que se você tá sofrendo alguma questão com o boato. Entenda isso. Quem te justifica é o Senhor. Amém. Precisa você sair atrás de querer fazer isso, aquilo, aquilo outro. Isso só vai te desgastar. Fica aí no descanso do Senhor. É verdade. Que é como no Salmo. O Salmista diz. E ele vai provar que você tá com a mão. Ai, que lindo. Minha amiga, outra coisa importante. Eu vou falar pras mães. Na internet, tem muitas meninas que eu tenho ficado muito preocupada. Algumas até tiram suas próprias vidas por causa de boato. Mãe, mãe, pai, fiquem alertas, fiquem ligados. Bem lembrados. Bem lembrados. Ouçam seus filhos. Vejam o que está ao redor dos seus filhos. Pessoas falando mal da sua filha. Proteja a sua filha. Proteja os seus filhos. Guarde-os. Ore com eles, sabe? Não joga eles no fundo do poço, não. Vocês já estão... Ajude-os a sair desse fundo do poço. E mostrar esse engodo, esse engano, né? Esse engano. Porque muitos, muitos jovens entram num boato na escola. Ah, fulano falou que fulano é isso. A menina entra numa depressão. A menina entra numa depressão de uma tal forma. Que o diabo já fala, ah, tira, tira a própria vida. Então quer dizer, pai e mãe, fiquem alertas. Você é muito especial. Isso vai passar. O Senhor vai te justificar. Amém. Entendeu? E mesmo que se você for alguma coisa errada, porque às vezes vem fofoca fundamentada com alguma coisa. O Senhor pode transformar tudo. Qualquer situação, né? Verdade. Então assim, muito pior aqui. Com toda propriedade. Estudei, a gente estava fazendo um estudo de caso de uma menina que estava sofrendo bullying. E o constrangimento dela foi tamanho. Que ela saiu da escola. Parou com a vida toda. Olha isso. E o sofrimento. E continuaram a perseguir, a perseguir, a perseguir, a perseguir. E os pais desdenhando aquilo tudo. E ela realmente se matou. Aos 13 anos. Meu Deus. Entende? Tamanho constrangimento. Então a gente, você está falando com muita propriedade. Amiga, e eu nesse final, nesse domingo agora, teinando o culto, o Senhor ministrou no meu coração. Fala sobre baixa autoestima. Amiga, que foi de jovem lá na frente. Que sofre com bullying, que sofre com boatos. Pessoas, senhores, senhoras. Então são pessoas que às vezes pela vida receberam um boato. É, que se sentem adequadas. E aquilo entra no coração delas, elas não conseguiam ser curadas até hoje. Mas Jesus cura. Mas Jesus transforma. Então, gente, isso é muito sério, sabe? E é dia de despertamento mesmo, pastora. Porque já está provado que o ser humano, ele acredita mais que a gente vem conversando, né? Mais no boato do que na verdade. A tendência que nós temos é acreditar no boato. É impressionante. Do que naquilo que é verdade. Foi feita experiência mesmo. Então a gente já tem uma tendência. É mesmo? E começa. E começa. E aquilo que você orou no início, da gente ter a nossa própria experiência com o Senhor. Hoje a gente estava vindo para cá, um membro nosso me mandou uma mensagem dizendo assim, pastora, a senhora acha que é pecado? E começou a contar, porque fulana falou para mim, que isso é o seu relacionamento dela com o marido, isso é pecado, não sei o que. Eu falei, meu Deus. Isso aí só pensou mesmo para conversar com ela. Porque aí vem toda uma vivência de quem falou para ela que era pecado. Aí é o que eu falei para você. Agora ela precisa ter uma experiência dela com Deus. Ela sabe o que é melhor para ela e para o marido dela. Então ela já estava ali apavorada e eu querendo dizer para ela, não, mas eu não ia dizer rápido assim, não, vai por aí não. Mas eu quero conversar com ela pessoalmente, mas vem com isso. Será que é pecado? Será que não? Mas pela experiência do outro, pela história de vida do outro, aquilo não é favorável, aquilo é pecado. Mas tem que parar. Mas e ela e o marido dela? Na vida dela diária, ela conhece. Deus vai falar com ela no coração e vai dizer, não, essa rota aqui não é, vai por ali. Nem tudo a gente pode estar ligado na experiência do outro. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu fico muito feliz quando a gente hoje pode viver essa decisão, esse convite do Senhor, né? Olha, filha, esse boato que você está promovendo, está destruindo os outros, mas antes de destruir alguém, está destruindo você. É porque no caso a mulher falava assim pra ela, ele está te usando, quem disse isso? Entendeu? Ele está até se afastando dela um pouco e ele está querendo estar com ela, ele está te usando, está isso, isso é pecado e não sei o quê. Olha, nós temos que realmente acatar o convite de hoje, esse convite lindo, maravilhoso, de chega de conversa fiada, de papo. Diga, não a rádio corredor. Não, isso. Com as suas, ah, eu tenho essa conclusão sobre a vida, eu tenho esse, essa é a minha, essa é a, é, 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 é o que eu, isso é o que eu penso a respeito disso pra vida. Aí passa uma coisa equivocada, é, baseada em ódio, baseada em rancor, em ressentimento. Muitas vezes você chega com alguém dentro da igreja, a pessoa está lá feliz, bonita, linda, maravilhosa, aí você já critica, porque na realidade está com inveja, está com ciúme, é, porque a pessoa usa um anel, aí você diz que tem muito dinheiro, mas era dois reais. Aí você, aí você já promoveu o boato, o anel custava cem mil, mas o anel não custava cem mil, o anel foi comprado lá na rua da foneira, mas aí você promoveu porque o coração está pesado, da mágica, da inveja, do rancor, aí a boca fica grande, pesada, fica a língua, mas hoje é dia de esvaziar. E olha, tudo começa pela boca, o copo fica cheio pela boca e ele fica vazio também pela boca. Você é um vaso que fica cheio pela boca e também pode se esvaziar pela boca, dizendo ao Senhor, eu quero a tua direção sobre a minha vida. Eu não quero mais ficar com esse negócio de ficar falando dos outros e espalhando o que eu acho, o que eu deixo de achar para os outros. No espaço feminino a gente tem sempre ideias, coisas que a gente gosta de compartilhar com você, fatos que marcam a vida da gente, que a gente quer muito que você, com eles, fique também na mesma edificação. Dá uma olhada nisso. Bem, esse fato que me marcou foi algo que o Senhor ministrou esse final de semana ao meu coração e eu posso dizer que o Senhor descortinou os meus olhos, o Senhor tirou toda a trave do meu olho. A gente, às vezes, como mulher, a gente vai começando, nós somos vaidosos, gostamos de tantas coisas e às vezes o Senhor vai nos mostrando que a gente está perdendo o foco. A gente vai perdendo a visão do que realmente é importante para Ele. E eu posso ser sincera com você, eu estava começando a ficar um pouco com a visão turva para algumas coisas, preocupado com muitas coisas daqui, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, com que roupa vou usar, com o que aquilo vou falar. E Deus falou assim, filha, eu quero te mostrar o que realmente tem valor para mim. E no domingo pela manhã foi um grupo lá da minha igreja, da Cristolândia. E aí eles mostraram um vídeo de um jovem que era viciado e ele falava assim, tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso é de uma mão estendida, alguém que me ajude, alguém que mude o meu estado, eu preciso de ajuda. E eu pude ver que o que Deus realmente quer é que nós amemos almas, pessoas, são mais importantes que as coisas. E eu vi que a minha visão estava toda turva e eu precisava voltar para a visão do Senhor. E eu comecei a andar na rua diferente, olhando as pessoas, olhando aquele que estava caído, aquele mendigo, aquela pessoa que está próxima de mim, aquele que está de repente lá no, eu estou lá botando gasolina, aquele frentista, aquele garçom, qualquer pessoa precisa do teu amor, precisa do amor de Deus. Que você e eu possamos ser esse canal do amor, que possamos ser cheios desse amor, porque tudo isso aqui vai ficar. Que os teus olhos estejam naquilo que o Senhor ama, vidas e almas, que o Senhor nos use, é a nossa oração. Vamos rapidinho para um break e a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.